No nosso último painel, sei que todos estão muito cansados e certamente resistentes aqui nessa noite, eu pediria que todos então já se acomodassem para nós começarmos e em seguida nós também não vamos fazer intervalo, vamos direto para uma sessão de encerramento, que é muito importante também para os agradecimentos e instruções. Então, hoje, nessa parte final da nossa sessão, nós vamos para o painel Inclusão Digital, Acesso e Conectividade. E nós temos aqui a alegria de receber os nossos três convidados expositores. Ao meu lado, Diego Vicentim, que é doutor em Sociologia pela Unicamp, pesquisa a relação entre tecnologia e política a partir das redes de informação e comunicação, é professor convidado da Escola de Sociologia Política de São Paulo e foi Research Fellow no Center for Information and Technology Policy da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. À minha frente, a Florence Posnansky, que é cientista política, fundadora da ONG Internet Sem Fronteiras Brasil, membro da rede francesa internacional Internet Sans Frontières, também participa do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e a coordenação do seu comitê mineiro. O professor Percival Henrique Souza Neto, físico, bacharel em Direito, foi diretor técnico do Inmetro e MEC na Paraíba, é especialista em gestão pública. Atualmente, exerce a presidência da Associação Nacional para a Inclusão Digital, a NID Brasil. Bom, nós vamos aqui para um comitê gestor de internet, como membro também do comitê gestor de internet, que é um dos nossos organizadores. Desculpa, Percival, mas às vezes o que acontece é que na leitura do currículo a gente passa batido e fica... ter sumido, mas esse era o mais importante. Bom, eu queria primeiro dizer que esse painel foi pensado com uma provocação inicial, porque ele integra uma das linhas de investigação de um projeto colaborativo, que a Universidade Federal de Minas Gerais tem atuado com a Universidade de Kent, no Reino Unido, e nós fomos vencedores de um edital de fomento à pesquisa colaborativa internacional na área da pesquisa das práticas de inclusão a partir dos instrumentos de regulação e o direito. E um dos eixos dentro desse projeto de investigação é o eixo da inclusão digital. Então, sem nenhuma pretensão, acho que de aprofundar ou esgotar esse tema, a ideia foi incluir um painel dentro do nosso seminário Governança das Redes e o Marco Civil da Internet, que lidasse tecnicamente com a questão da inclusão digital, acesso e conectividade, que é um dos nossos temas do seminário nesse ano, conectividade, além da tecnologias e globalização. Então, nós vamos começar ouvindo um pouco a Florence e o que ela tem a nos dizer sobre esse tema na sua militância. Mais uma vez, agradecendo aqui, Florence, sua participação, sua disponibilidade. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecendo. Todo mundo se agradece. A gente fica muito feliz com esses agradecimentos recíprocos que fortalecem. Muito satisfeita e feliz de poder estar aqui representando e apresentando um pouco desse trabalho. Antes de começar, eu só gostaria de frisar uma pequena coisa. Acabei de vir de uma mesa que discutia feminismo na cultura e eu queria só deixar registrado uma pequena crítica a respeito da representação das mulheres aqui nesses espaços. Eu sei que hoje, na parte da tarde, inclusive nessa mesa aqui, foi muito bem contemplado, mas ontem, na parte da manhã, teve muitos presentes de homens. Eu já conversei sobre isso com os organizadores que me explicaram que foi uma dificuldade mesmo, que teve muitas mulheres que foram convidadas que acabaram não poder vir e eu sei também que nesse âmbito técnico dos TI, etc., as mulheres são um pouco mais afastadas, mas, mesmo assim, eu queria deixar isso registrado porque eu acredito que é com esse tipo de crítica que a gente avança e que no próximo seminário terão mais mulheres presentes aqui na mesa. Contudo, já que o tempo está muito corrido, apresentar um pouco esse trabalho, os dados que eu vou apresentar, eles são bastante técnicos e tem a ver um pouco sobre a infraestrutura que baseia o acesso à internet e às tarifas, por isso que fala acesso e custos. E aí, discutindo muitas desigualdades norte-sul. Isso porque a Internet Sem Fronteiras realizou, dois anos atrás, um trabalho sobre o acesso à internet mediante cabos submarinos na África, principalmente no País dos Camarões. E nós estamos agora trabalhando com uma parceria com o Intervozes, inclusive representado pelo Jonas ontem, para a gente trazer essa pesquisa também aqui no Brasil. Então, é uma oportunidade para mim de poder apresentar nossas hipóteses e primeiras discussões, inclusive para poder abrir o debate e o trabalho conjuntamente. Como é que eu faço para passar o... Obrigada. Bom, perguntas básicas assim, que é um ponto de partida. Então, quais são as preocupações iniciais? Vamos ampliar a infraestrutura nas regiões, todas as regiões, seja no norte e sul, com a internet acessível a todos, com, no caso, tarifas abordadas, principalmente a usuários de baixa renda. E a gente se perguntar sobre o acesso à conectividade internacional. Então, eu vou primeiro apresentar alguns dados gerais de pesquisas, relatórios ao nível mundial sobre o acesso à banda larga. Descrever um pouco o caso do estudo de casos sobre o Camarões, que vai, na verdade, nos permitir, para extrapolar um pouco a discussão sobre as componentes da desigualdade e a gente discutir um pouco aqui as necessidades necessárias para a gente trabalhar na perspectiva da expansão. Os dados que eu vou apresentar são oriundo, primeiro, do Web Index da World Wide Web Foundation e, segundo, também, da Alliance for Affordable Internet, que também discutiu muito essa questão. Inclusive, a pesquisa que foi feita no âmbito do Camarões foi encomendada pela Alliance. Só discutir brevemente, o Index da World Wide Web Foundation tem quatro eixos principais para discutir a contribuição social, política e econômica da internet, dentro do qual o acesso universal é um deles. Tem outros que são a questão da liberdade de expressão, componentes, como que existe uma diversidade de conteúdos em cada país para garantir a pluralidade dos conteúdos. Uma outra sobre o empoderamento político que a internet propicia. E a terceira sobre as relevâncias dos conteúdos oferecidos. Então, nós aqui, nós vamos trabalhar principalmente o tema do acesso universal, entrando com o tópico, seja técnico em termos de infraestrutura, como também quantidade de pessoas que têm acesso e o custo. Bom, esse é um mapa bem genérico sobre o acesso, que é, no caso, o indicador, dados de 2014. E a gente vê que, bom, na Danimar, nós temos 100% e as médias latino-americanas e europeias são de 50% e, na África, 30% são um mapa bem básico. Esse mapa, ele é bem mais interessante porque ele discute, no caso, a quantidade de pessoas que têm acesso, em termos de porcentagem, por acesso de banda larga fixa. E a gente vê que a média, ela é de 13%, muito abaixo dos 50% que a gente costuma falar quando a gente fala de acesso à internet. E nós vemos a discrepância, né? Porque, na África, nós alcançamos 3% de pessoas que têm acesso à internet. Esse também é um elemento bem interessante, que é o custo, no caso, se a gente ver 1 giga para conexão móvel, qual que é o custo dele. Então, na verdade, cada barrinha, não sei se dá para fazer um... Ah, é assim? É, cada barrinha, assim, é um estado, país. Então, a gente vê que, para a grande maioria do estado, o custo é esse praticamente nulo, mas, para esses países aqui, que são países africanos, ele chega a ter valores e assustadores, realmente, altos. Outro elemento importantíssimo, a quantidade de servidores seguros, provedores seguros para um milhão de moradores. E aí, nós vemos, a média europeia, ela é de 1.200 servidores por milhão de habitante. E nós chegamos a uma média, na África, de 12, ou seja, 100 vezes menos. E, na América Latina, não muito melhor, 48 servidores são muito menos também. Bom, esse é mais uma provocação, porque, para explicar que o Brasil e camarões são situações bem diferentes, esse é o ranking, no caso, da Alliance for Affordable Internet, que, no caso, apresenta o Brasil. Esse ranking, ele só discute países emergentes ou desenvolvidos. Por isso que o Brasil está tão alto a si, porque ele está no número 9 do ranking. E, no camarões, situação de 45, também péssimo, porque esse relatório, ele alcança 60%. Esqueci de falar que, no ranking da World War West Foundation, de 86 países, o Brasil está no número 33, que é bastante razoável. Mas, o eixo do acesso interversal é onde ele menos consegue alcançar, e ele chega a ter níveis de, por volta de 50, estão na metade e abaixo. Camarões. Para quem não conhece o Camarões, um pequeno país de 20 milhões de habitantes, no oeste africano. Então, esses aí são os dados. O custo da internet, em média, para um plano de entrada, é de 60% da rédea mensal. Sendo que, a comissão da banda larga, que é um projeto dividido entre a Unesca e a ITU, define que o máximo de custo deveria ser de 5% da renda mensal. Quais são os problemas gerais que têm? Primeira dificuldade é acesso à banda larga internacional, que eu vou detalhar depois. E, outro, a questão do monopólio dos operadores, a banda larga fixa. Ou seja, o operador que compra a banda larga internacional, a partir dos cabos submarinos, não sei se consigo parar aqui. A banda larga internacional, a partir dos cabos submarinos, para depois vender para os operadores nacionais, tem monopólio. Então, a partir daí, não tem possibilidade de baixar e de queda dos custos. E, também, uma coisa importante, que, inclusive, envolve o âmbito do direito, é a regulação pública que, praticamente, inexistente. Então, esse contexto faz que o custo da banda larga é extremamente alto. Esse gráfico foi oriundo da pesquisa, que foi feito dentro da pesquisa da Internet Sem Fronteiras, e ele é bastante relevante. Essa unidade, STM1, meio-circuito, que é um termo difícil de entender, ele, na verdade, é uma unidade de medida do tráfico dos dados nos cabos submarinos. Então, o que foi feito esse trabalho? Foi pego um trecho de dados entre Dualá e Dakar, Dakar, capital do Senegal, que é de, aproximadamente, 3 mil quilômetros, e foi pego outro trecho entre Londra e Moscou, que é de 2.500, então, mais ou menos, equivalente, e analisado qual é o valor mensal para cada quilômetro percorrido por esses dados. Do meio-circuito, então, só uma ida. E aí, nós vemos a diferença. Enquanto entre Londres e Moscou é de 2.3 dólares, o valor é 25 vezes maior entre Dualá e Dakar, para o mesmo tipo de trecho. E o custo, afinal, vou apresentar depois um gráfico que explica um pouco como é a relação de negócio, ele cai, de fato, na mão do consumidor. Esse é um outro gráfico interessante, que mostra justamente as ordens de grandeza entre os tipos de continentes. E aí, a gente vê, no caso, não tem América Latina, porque a gente ainda não fez a pesquisa, ano que vem, talvez. E nós vemos aí a discrepância entre, no caso, o custo de um trecho de comunicação entre África e Europa e entre Europa e United States. América Latina, que, no caso, são aqui dados da IUT, mas, bom, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu sei que o tempo está corrido. Mas, o que é importante mencionar aqui é justamente essa discussão dentro do modelo de negócio. Como que, e isso que nós queremos entender agora aqui no Brasil, na América Latina, como que acontece essa relação entre os vários atores para chegar a esse custo? Qual que é o nível de transparência que nós temos para poder entender e influenciar nessa situação? O ITU fez um gráfico que é bem interessante para apresentar todos os atores. Nós temos, primeiro, os que são chamados de T1, que são os provedores de backbone. Essas são empresas internacionais, donas dos cabos submarinos. Basicamente, são 10 empresas que controlam mundialmente 90% desse tráfego. Eles vendem, através de consórcio, o acesso à banda larga internacional para os provedores de redes nacionais, que são os T2. Por sua vez, que vende para os provedores de serviços, que são a Oi, a Claro, etc., a Net, que depois alcança o consumidor. Então, é lógico que o custo de negócio que está aqui, os acordos feitos nesse início, vão influenciar o tipo de custo que o consumidor, ao final, vai pagar. E é esse tipo de discussão que nós queremos alcançar e enxergar como que são esses consórcios. Uma coisa importantíssima que é preciso definir e discutir dentro da discussão sobre as medidas é exatamente como que acontece essa troca de tráfego. Para você acessar a internet, você tem duas possibilidades. A gente sabe, por exemplo, eu vou aqui, vou no meu site, vou acessar, então o dado vai até o provedor e volta. Eu posso, no caso, o provedor pode ou comprar uma banda larga internacional, então ele faz, no caso, um trânsito, ele pega o tipo que for para poder acessar aquele provedor que está fora do Brasil e depois voltar, então isso é um trânsito, isso mediante custo, então é isso que acontece nos consórcios, nos acordos entre os T1 e T2, ou ele pode fazer o que a gente chama de peering, que é uma troca, ou seja, no caso, dois provedores, atores, operadores, ao nível igual, que trocam um dado. E isso acontece sem custo. Então, o que é importante fazer, e eu vou concluir com isso, para apresentar as medidas, é justamente ampliar a quantidade de ações, de intervenções desse modelo de peering. E o que isso se faz através dos pontos de troca de tráfego. E aí o Percival depois pode, legitimamente, apresentar até melhor, por ser do CGI. Mas é justamente nesse sentido que a intervenção, o poder de regulação do Estado, acontece para aumentar esses espaços de troca de tráfego. No Brasil, nós temos o PTT Metro, que já foi fundado há vários anos, pelo NIC e pelo CGI, em base a recursos que vêm da venda do .br, .com.br, do NIC. E ele hoje alcance 14 cidades, talvez um pouco mais, eu tenho os dados, 25, tenho os dados um pouco desatualizados. E ele, justamente, tem o objetivo de fazer que todos os circuitos de comunicação ficam ao nível do Brasil e não precisam de compra de banda larga. O que a gente percebe como preocupante, justamente, é com a lei, a reforma da Lei Geral de Telecomunicações, que permite uma flexibilização das obrigações dos provedores de serviço, a preocupação é como que esse sistema vai poder se manter, continuando se atualizando, se amplificando, sem intervenção do poder regulador através do Estado, que poderiam influenciar as empresas de telecomunicação. Então, isso é uma coisa muito preocupante, que a gente vê que teve grandes esforços que foram realizados ao longo dos anos e que hoje poderiam ser parados. Outro projeto extremamente atraente, que hoje também está suspendido, é o Anel Ótico Latino-Americano. Ele começou com um projeto lançado no âmbito da UNASUR, em 2013, que tinha o objetivo de alcançar 13 países em cima de 10 mil quilômetros. Isso é, basicamente, a extensão do que acontece hoje com o PTT ao nível de Brasil para o nível latino-americano. Então, projeto de integração, de valorização da produção de conteúdos latino-americanos e também de produção, de integração da possibilidade de alcançar a rede. Esse projeto está praticamente suspenso a nível do Brasil. Não sabemos nem quem são os interlocutores, especificamente, dentro do governo. E ele também fica numa situação, hoje, suspensa. O que a gente percebe também, não coloquei aqui o mapa, a respeito dos cabos submarinos, que eu comentei. O Brasil, hoje, tem seis cabos submarinos que alcancem. A grande maioria tem relação direta com os Estados Unidos. Então, uma fortíssima dependência do Brasil, da América Latina como um todo, com os dados provenientes dos Estados Unidos. Tem um cabo que tem uma potência muito baixa, que liga a Europa. Estão planejados quatro novos cabos submarinos, sendo um que seria uma potência grande, com 12 terras, se não me engano, em relação à Espanha e à Europa. E o outro com camarões, justamente aquele que a gente estudou. E esse cabo, com esse posicionamento sul que ele tem, ele constitui, no caso, para o Brasil, uma potência geopolítica muito importante. Porque seria a primeira vez que os Estados do Sul constroem uma parceria em termos de troca de dados. Então, nós estamos agora concluindo, por isso que eu coloco essas necessidades, esses avanços, nós temos uma situação onde o Brasil tem 50% da sua população sem acesso à internet. E a América Latina como um todo, mais ou menos no mesmo patamar, com situações de acesso, às vezes, menos desenvolvidas. Sem um envolvimento do poder regulador, sem uma transparência dos acordos do consórcio, que justamente nós pretendemos definir, a gente não vai conseguir alcançar mais uma capacidade maior de acesso e, provavelmente, os custos vão se tornar sempre muito altos. Então, o trabalho que está sendo feito, que já foi desenvolvido dentro do hábito do PTT metropolitano e do anel óptico, e com a perspectiva de ampliação dos cabos fora do domínio norte-americano, são estratégias fundamentais para ser persistidas e ampliadas. E é um pouco nesse sentido que nós queremos desenvolver a pesquisa. Eu vou fechar por aqui, só passar um convite às entidades ou pesquisadores que tiverem interesse em contribuir com a gente nessa nova pesquisa que nós vamos realizar. Nós estamos pretendendo apresentar um seminário dentro do âmbito do Ridescom, que é promovido pelo Access Now, que acontece em março em Bruxelles. Nós estamos pensando em organizar um seminário que possam convidar entidades das empresas privadas, entidades dos espaços de pesquisa, das organizações internacionais, justamente para a gente poder contribuir nesse diagnóstico e definir uma campanha de ação nesse sentido. Então, estou aberta depois para a discussão. Obrigada. 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 Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Boa noite, antes, a todos e todas. Queria agradecer o convite do Fabrício e da comissão de organização. É um prazer estar aqui. A minha fala tem esse título, Concentração, Convergência, Escape e Resistência. Aparentemente, não tem muito a ver com o título da mesa, que é a inclusão digital. Mas eu quero convencê-los de que tem. E, inclusive, para fazer uma pequena crítica à ideia de inclusão digital, especialmente inclusão digital a partir do consumo. Então, eu queria passar para o próximo slide, já que eu já falei do título. Porque, antes de falar sobre a resistência, eu tenho que falar sobre a concentração. Afinal de contas, esse é o título, a concentração e a convergência. Então, eu quero dar um passo atrás, antes de chegar na conectividade e na resistência. Essa é uma imagem que eu gosto muito e é um exemplo que eu considero bastante didático. É uma imagem mental, e, nesse caso, eu roubei da internet, mas a imagem mental eu roubei de um escritor de ficção científica chamado Bruce Sterling. Ele faz parte do mesmo movimento, que é o movimento cyberpunk, movimento literário de ficção científica nos Estados Unidos. E ele escreve também livros de não-ficção. Ele escreveu aquele livro ali, é um de ficção que eu mais gosto. E ele tem uma imagem que é a seguinte, de um discurso que ele fez em 2012. Ele diz assim, olha, já não faz mais muito sentido falar de internet. A gente não fica mais na internet, a gente fica no que ele chama de five stacks. Ou cinco silos. É uma tradução boa para stack, ou, na verdade, ruim. Mas um silo é isso daí. E aí ele diz assim, o que são essas five stacks, ou esses silos? É um grupo formado por Google, Facebook, Amazon, Microsoft e Apple. E diz assim, a gente não fica mais na internet, a gente fica passando de um desses silos para outro. Então, os usuários da internet estão mais ou menos voluntariamente ajuntados, reunidos, dentro desses silos. E a internet é uma espécie de meio de trânsito de um silo para outro. Eu acho essa imagem bastante didática para indicar o processo de concentração que a internet vem sofrendo na camada de aplicações. De algum modo, ele tem razão, e eu acho que essa razão fica meio que evidente quando você pensa na sua atividade cotidiana na internet, passando por esses cinco silos que ele aponta. Mas essa concentração, esse processo de concentração de poder que acontece na internet e sobre a internet, não acontece só na camada de aplicações. Eu uso esse exemplo para falar da camada de aplicações, mas a camada que eu mais me interesso, a partir do doutorado, que eu acabei de terminar em maio, é a camada de conexão. Que o momento que a gente está agora, eu gosto de classificar ou de titular como a encruzilhada entre as redes de computadores e as redes de telecomunicação. A minha pesquisa de doutorado, eu fui estudar como é que se produz padrões de interoperabilidade numa instituição específica, que é o IEEE, que está do lado de lá. Vocês podem ver ali que tem IEEE 802, que é o grupo que produz os padrões técnicos ligados ao Wi-Fi, à internet, que é o cabinho azul, para quem tecnicamente não conhece muito bem, é aquele cabinho azul que vai atrás do computador, o IMAX, o Bluetooth e outros tantos. E eles são da família, e família é um termo que os engenheiros usam, da família da computação, ou da família das redes de computadores. Uma família que está, de algum modo, se cruzando, e por isso a encruzilhada, com a família das telecomunicações, que está do lado de cá. E aí, o processo específico, esse é um movimento amplo, geral, é claro que as telecomunicações e as redes de computadores, de algum modo, sempre estiveram ligadas. A primeira internet que eu utilizei era a internet discada, ou seja, passava pela rede de telefonia, ainda. Mas, esse processo vai se intensificando. Essas duas infraestruturas vão se tornando, de algum modo, alguma coisa que já não é mais possível identificar com clareza, onde é que começa uma e termina a outra. E o processo específico, então, esse processo é amplo, e o processo específico que eu estudei, dentro desse quadro maior, é uma disputa entre dois padrões, que é o padrão 802.11ax, que é a próxima geração do Wi-Fi, deve ficar pronto daqui a uns três ou quatro anos, e o LTE-U, ou LTE-Unlicensed. Eu vou tentar explicar isso rapidinho, só para dar essa noção que eu estou querendo indicar, de concentração de poder, que é, ao mesmo tempo, convergência técnica. A concentração de poder acontece no plano que é de mercado, se vocês pensarem, na América Latina, nesse plano das telecomunicações, da infraestrutura de telecomunicações, a gente tem duas empresas que dominam mais de 70% do mercado de telefonia móvel, é a América Móvel e a Telefônica, isso na América Latina. Então, acontece no plano de mercado, que não é o plano que eu quero dar muita atenção agora, e também no plano técnico, porque justamente essas duas infraestruturas estão se juntando, estão convergindo. Essa convergência barra concentração, ela não acontece sem conflitos. Então, esses conflitos, essa tensão entre as diferentes famílias, pode ser vista o tempo todo, e eu vi isso imediatamente no meu trabalho de campo. São conflitos que são, no fundo, tecnopolíticos, que colocam, ao mesmo tempo, técnica e política no funcionamento da rede. Quer dizer, o próprio funcionamento da rede é tecnopolítico. Esse confronto, e aí eu vou direto para aquilo que eu acho que é mais interessante nele, ele coloca em risco aquilo que a gente chama de espectro não licenciado, que é a parte do espectro eletromagnético, do espectro de rádio, para ser mais específico, em que funciona o Wi-Fi, e que não precisa de licença prévia para você usar. Quer dizer, você põe um roteador Wi-Fi na sua casa, você não precisa de nenhuma licença da Anatel para usar aquela parcela do espectro, que geralmente está na faixa dos 2,5 ou 5,4, se não me engano, para usar na sua casa. Isso foi aberto, foi uma possibilidade aberta, pela família do lado de lá, pela família da computação em rede, mas, de algum modo, inicialmente, a família do lado de cá das telecomunicações via isso com ressalvas, achava que isso era perigoso para eles, mas, na medida em que essa convergência foi acontecendo, eles começaram a olhar para isso como um recurso potencial. Nos lugares em que a rede 4G, a LTE, não dá conta, porque há muita densidade de usuários e, portanto, alta demanda por tráfego de dados, eles começaram a instalar também Wi-Fi. Então, tem operadoras que têm aparelhos Wi-Fi funcionando, junto com a rede celular. Mas, a passagem da rede celular para a rede Wi-Fi, ela não é automática e não é muito bem feita hoje, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista de gestão de rede. Bom, gestão de rede também é técnico. E o padrão 802.11ax é esse que vai dar, é esse que vai dar, ou que se espera que dê, essa passagem mais tranquila, simila, sem muitas barreiras entre uma e outra, justamente para as grandes empresas de telecomunicação poderem se apropriar desse espaço, desse espaço do espectro eletromagnético. Isso me leva para uma... Isso reafirma, e o que eu estou querendo fazer aqui, dando esse exemplo, é reafirmar esse processo de concentração e, ao mesmo tempo, indicar que existem iniciativas que ficam no paredão, para usar uma expressão não muito ortodoxa, que ficam no paredão na medida em que elas estão, elas se baseiam, o modo de funcionamento da sua rede, no espectro não licenciado, que são as redes comunitárias. Mas eu vou falar das redes comunitárias daqui a pouco. Antes, vou passar por isso aqui. Eu não estou sozinho, achando que a rede está... que há uma concentração de poder. Estou eu junto com o Snowden, pelo menos. Ou seja, estou muito bem acompanhado. E ele diz lá que tem havido desequilíbrios extraordinários de poder ao longo da história. E eu adoro essa ressalva. Eu não sou comunista, mas houve quem defendesse a necessidade de se apropriar dos meios de produção. Estamos nos aproximando rapidamente do ponto em que temos que nos apropriar dos meios de nossa comunicação. Essa apropriação está, de algum modo, acontecendo. E ela começou a acontecer também porque o espectro não licenciado passou a existir. Porque foi possível estabelecer redes de comunicação sem fio a partir desse recurso, que é um recurso compartilhado. E aí eu entro no escape, na resistência. Ou seja, naquilo que se opõe ao movimento que eu estou querendo convencer vocês de que existe, eu e o Snowden, é de concentração de poder na internet e sob a internet. Esses são alguns exemplos. Esse mapa não é nem de perto exaustivo. É a parte da apresentação que eu fiz antes de vir para cá. Eu só coloquei algumas das redes comunitárias. Lá em cima, do lado esquerdo, dá para ver na região onde estaria a Seattle, a Seattle Community Network, que é uma das primeiras, ainda na década de 90. nos Estados Unidos. Ainda não era nem sem fio. A partir de 2002, 2004, você vai começar a achar artigos científicos sobre as Wireless Community Networks, ou seja, redes que funcionam a partir da interface aérea. A partir, justamente, disso que eu estava chamando a atenção, do espectro não licenciado. Mais para baixo, mas não são todas elas que são internet. Mais para baixo, onde vocês estão vendo aquele celularzinho laranja, é no México, são redes de telefonia celular comunitária que funcionam no território de Oxaca, em comunidades indígenas. E são redes comunitárias que funcionam com ligações a longa distância por VoIP, tem conexão por internet, e nas ligações locais ninguém paga nada, porque a rede funciona completamente organizada pelas associações, pelas associações de indígenas, em contato com a associação chamada Rizomática, que foi quem instalou lá inicialmente, propôs o projeto, levantou fundo, para colocar as redes de telefonia, que nesse caso são 2G. E um aspecto importante, do ponto de vista de política pública, que eu quero chamar a atenção, é que eles conseguiram uma licença social para uso do espectro. Porque, inicialmente, você não pode colocar uma rede não autorizada de telefonia celular para funcionar, porque você não tem espectro. O espectro, nesse caso, deve ser muito provavelmente do Carlos Slim. E, bom, como é que faz para fazer? Faz sem autorização de início, e depois você briga para ser autorizado. Eles conseguiram essa autorização para funcionar durante cinco anos. Nos próximos cinco anos, eles vão estar dentro da lei. É uma nova forma de concessão, que eles chamaram de concessão social, mas isso ainda está sendo discutido lá. Não é nada que tenha sido estabelecido. Mais para baixo, só para dar um exemplo brasileiro e passar para o final, porque eu sei que já deve estar acabando, tem uma rede chamada Baobáxia, que é ligada à rede Mocambus, que é uma espécie de conexão entre diferentes territórios quilombolas que tem no Brasil. E eles também não se conectam diretamente via internet, funciona quase tudo por lista de e-mail. Mas, basicamente, eles têm servidores baseados em software livre que armazenam dados que são importantes para os territórios quilombolas. E mesmo territórios quilombolas que estão localizados em áreas isoladas ou que não têm acesso à internet, e alguns deles, mesmo a luz é complicada, funciona por gerador, têm computação e esses servidores são atualizados, com algum delay, não é simultaneamente, por USB. Então, os documentos que foram, que estão na rede, ou aquilo que está na rede de maneira atualizada, na rede Mocambus de maneira atualizada, quando há algum evento em algum desses quilombos em que não tem a conexão à internet, portanto não pode fazer essa atualização online, essas festas são, inclusive, para aqueles que têm conexão à internet levarem o USB ou levarem o HD para atualizar aquele servidor. Então, de algum modo, eles mantêm uma espécie de memória viva, tanto burocrática em relação aos documentos dos quilombos, etc., quanto com relação ao material audiovisual que eles próprios produzem, mais ou menos simultaneamente em cada um dos quilombos. Com isso, tem outros aqui na África, vai ter um evento, aquela Afri-X, é um evento que vai acontecer, se não me engano, no mês que vem. De redes comunitárias africanas. E aí, na Europa, onde esse movimento é mais forte, a Guifi, que é a espanhola, tem 30 mil usuários. Então, na Europa, esse movimento é realmente mais forte. E lá tem um projeto fundado pela União Europeia, que é o Net Commons, que está pensando a questão das redes comunitárias. E justamente por isso, ou porque há um movimento de redes comunitárias tentando se apropriar dos próprios meios de informação e comunicação de maneira que, de algum modo, oferece resistência a esse processo de concentração e também colocam uma questão em relação à inclusão digital, a ideia de inclusão digital, que está ligada ao consumo, foi criada essa que é uma coalizão dinâmica sobre conectividade comunitária. Isso começou no ano passado, com um workshop que teve no IGF, em João Pessoa. E, a partir dessa primeira reunião no IGF, foi criado um grupo de e-mails e criada uma coalizão dinâmica para tentar estabelecer boas práticas e definições comuns do que pode ser uma rede comunitária. Antes, eu acho que pulei isso, porque está aqui no cantinho. A parte da bibliografia que eu consultei, que não é muito extensa até aqui sobre as redes comunitárias, se tem alguma coisa em comum, porque elas funcionam de maneira muito diferente, eu já falei que tem internet, que tem telefonia celular, que tem uma rede federada eventualmente conectada, que é o modo como eles definem a rede Mocambus ou Baobáxia. Se tem alguma coisa que é comum a todas elas, e eu estou acelerando porque o meu tempo está acabando, é que elas são feitas para a comunidade e pela comunidade. A bibliografia afirma isso quase sempre nos artigos que eu consigo consultar, é que esse é o ponto, ou é o princípio essencial para a definição de uma rede comunitária, menos do que a tecnologia na qual ela opera. E aí volto para o IGF, justamente para conectar aquele princípio a outros princípios que estão sendo levantados agora pela comunidade que está populando essa coalizão dinâmica e que vai se encontrar agora em Guadalajara, no México, para o IGF desse ano e vai produzir o que eles estão chamando de declaração de Guadalajara, ou Guadalajara Declaration. E aí tem esses cinco, seis pontos que são característicos das redes comunitárias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e aí eu termino. A primeira é a apropriação coletiva, é o modo como eu traduzi, mas está ligado com o fato de que a propriedade da rede, da infraestrutura de rede, é da comunidade. Quer dizer, não é de ONG, não é de empresa, é da comunidade. A comunidade instala a rede e tem o domínio sobre ela. O segundo ponto é a governança social. São traduções minhas, a carta está sendo escrita em inglês. A governança social tem a ver com o processo de tomada de decisão em relação ao modo de funcionamento e ao próprio processo de tomada de decisão da rede comunitária. Ou seja, primeiro nós precisamos decidir como é que nós vamos decidir coisas e depois decidir quais são as tecnologias que a gente quer aplicar e de que jeito. Ou seja, uma das características das redes comunitárias é isso que eles estão chamando de governança social. Em seguida, tem o open design, que tem a ver com o princípio de que a rede, o modo de funcionamento da rede deve ser público. Todo mundo deve ter acesso à tecnologia, entender como a tecnologia funciona. Ou, no mínimo, se não entende como é que a tecnologia funciona, deve ter informação suficiente, disponível, aberta, para que possa ser possível esse entendimento. Estou passando rápido. Abertura à participação. Abertura à participação está ligada com o fato de que outras pessoas que estejam na região perto da rede comunitária ou mesmo longe podem se conectar a essa rede comunitária. Ou seja, a rede pode sempre ser expandida, desde que seja expandida de acordo com os princípios de funcionamento que foram acordados pelo grupo que toma as decisões dentro da rede comunitária. Ou seja, vamos dizer aqui pela comunidade. Free Peering, que é a ideia de troca de tráfego. Quer dizer, se existe uma outra rede que quer trocar tráfego com a rede comunitária de maneira igual, sem que seja preciso voltar a troco, para ser bastante didático, essa é uma das características da rede comunitária. Essa é uma espécie de dever da rede comunitária, abrir para Free Peering e também para trânsito para outras redes que estejam em outras pontas. Ou seja, conectar mais de uma rede. A ideia é de que, na medida em que você tem várias redes comunitárias funcionando dentro do território, você pode conectar todas elas e elas vão trocar tráfego entre si livremente. E, por final, uma coisa que está mais ligada ao desejo do que à efetivação é a ideia de garantir segurança e privacidade dentro das redes comunitárias. As redes comunitárias partem da necessidade, do desejo de conectividade, mais do que segurança e privacidade. Mas o movimento de redes comunitárias está conectado com outros tantos movimentos que ligam tecnologia e política. Hacking é um deles. E os movimentos que defendem segurança e privacidade e anonimato na rede também. Então, tem algumas soluções que estão sendo pensadas e que podem ser implantadas, como, por exemplo, randomização de endereço MAC. Então, você tem o endereço MAC na máquina, é muito mais fácil você, funcionando dentro de uma... Aqui, por exemplo, está todo mundo conectado, certamente, um ou dois roteadores Wi-Fi. Esses roteadores Wi-Fi embaraliam os endereços MAC de quem está conectado a ele, de tal modo a tentar dificultar a identificação dos usuários ou a identificação da navegação dos usuários. Então, tem algumas coisas que estão sendo pensadas nessa direção, mas isso é mais um princípio desejado do que um princípio aplicado, o que não se refere exatamente ao que está acontecendo em cima. Eu termino a minha fala por aqui, mais ou menos indicando, acho que a fala deu o tom da crítica à ideia que é geralmente amplamente difundida de inclusão, porque a ideia de inclusão, sobretudo, está ligada à passividade de quem é incluído. A inclusão sempre vem de fora para dentro, não de dentro para fora. E, nesse caso, tem a ver com uma espécie de tomada de poder, que é local, uma apropriação, para usar o termo que o Snowden está usando, que é local e que, portanto, assume um papel ativo da comunidade na produção dos seus próprios meios de informação e de comunicação. Fico por aqui. Agradeço novamente o convite. Obrigado. Então, eu queria, enquanto coloca o slide aí, lembrar de um caos do meu conterrâneo, Ariano Soassuna, que ele, num cenário hipotético e hipoteca e surreal, onde, na Segunda Guerra Mundial, um soldado lá do sertão pernambucano se encontra com um oficial alemão descendente direto de uma dinastia da Prússia. e os dois ali, um de frente para o outro, o oficial alemão, puxa um punhal, assim, com joias hereditárias e, no alto da sua arrogância, fala para o coitadinho lá do nordestino, eu vou te matar agora e eu só vou lhe dar uma facada, eu só vou estocar uma vez, porque eu conheço um ponto mortal. Aí o nordestino puxa a faquinha enferrujada lá dele e diz, eu não conheço ponto mortal nenhum, agora eu garanto que eu vou furar até matar, até encontrar o tal do ponto mortal. Então, essa questão, às vezes, de tentativa e erro, e, às vezes, de... Aliás, isso é o princípio do D2, né? Não tem... Ninguém ia conseguir burlar a segurança da NASA, a segurança do... E aí os caras contam um monte de ataques pequenos e viram a Força Bruta. Essa questão, hoje, de conectividade, mudando um pouco de assunto, eu vou falar antes sobre a nossa associação que eu presido e os desafios que a gente tem enfrentado nesse mundo da inclusão digital, onde, inicialmente, a gente tinha exatamente essa ideia da inclusão digital, que eu precisava incluir mais 100 milhões de brasileiros e corre atrás, porque quais são os desafios? É banda larga que é cara, é última milha que não tem, é o backbone que não tem, é o engargalado. Esse foi o princípio, inclusive, que norteou o Plano Nacional de Banda Larga. E a gente fez muito esforço durante os quatro primeiros anos da associação, fizemos, basicamente, isso. Até que chega uma hora que você tem vários sucessos, você consegue que... Porque chegou, com a internet, em um determinado ponto, uma menina, aliás, duas moças descobrem um cineasta, porque ela morava no sítio, o cara morava na cidade de perto, se associam a ele e produzem um filme que ganha o premiado lá, a menção rosa do Quiquito e tal. Isso no interior da Paraíba. Outro cara que a vida toda só carregou água em cima de jumento, até as casas lá, na comunidade pobre, com a chegada da internet, ele descobre que pode fazer o Enem, se informa em matemática e hoje é aluno de mestrado de matemática no FPB. Então, só que isso, se fosse um estatístico, parece coisa de governo. O governo gosta de dizer, olha, conectamos todas as escolas, botamos um mega nas escolas, não é isso. Começou a vir há uns três anos atrás, a gente está somente criando usuário para o Facebook, ou seja, todo esse esforço todo, o próximo bilhão de usuários que vai, certamente, na América Latina, África, Caribe, serão usuários do Facebook. Isso a gente começou a discutir antes do Facebook, e realmente mostrar o que iria fazer isso com o tal da internet fechada do Facebook. Então, mas, assim, ao longo do tempo, a NID nasceu com o objetivo de promover a inclusão digital e social no Brasil. Vou passar rapidamente aqui só. Bom, e a gente tentou promover, basicamente, construir redes, nessa coisa do tentativo em reconstruir redes onde não haviam, e a gente tentou fazer com parceiros, não dava certo, acabou que nós começamos nós próprios a fazermos nossas próprias redes. Montamos uma fábrica de torres, pode passar aí. Esse aqui é um pessoal, uma torre fabricada na Paraíba, e aqui está na Amazônia, lá no interior do Pará, chegando para uma rede que a gente instalou de Belém até o Amapá, via Ilha do Bananal, pode passar. A parte de instalação da torre, a torre 100 metros, porque precisa ter 100 metros por conta da copa das árvores. Essa rede passa um giga, um gigabit entre Belém e Macapá. Há outro aspecto, mudando de alívio, no Nordeste, onde a gente coloca as torres nossas colocadas em cima das serras. Muitas delas são reservas ambientais, então tive que fazer acordo com o Ibama, com o Chico Mendes, para poder não fazer, não ter estradas, como seria o maior operador do operador. Então, a gente precisa usar jumento para carregar cimento, água e fazer a concretagem das torres lá em cima. Saiu o pessoal concretando a torre. Mas, a comunidade envolvida na chegada da torre. Essa aqui é uma das torres, das 528 torres que a gente conseguiu instalar, passar. Esse é o nosso mapa do Nordeste. Cada um ponto dessa é um ponto. Torre que a gente, talvez, compartilha com algumas pequenas empresas também e leva os projetos da Unido para as comunidades. Chegou o momento em que a gente achou que devia avançar na última milha, avançar na milha final. Então, a gente começou a capacitar no Brasil inteiro pequenas empresas para instalarem fibra ótica e quebrar um paradigma das grandes operadoras, porque tinha algumas que tinham legado dos cabos de cobre. E aí a gente achou que, chamando os pequenos provedores, olha, vocês podem instalar fibra ótica, que é capaz e a gente ensina, é fácil. Hoje, o Brasil, 60% da fibra ótica produzida no Brasil é consumida pelos pequenos provedores e 20% da internet brasileira fixa são esses caras que fazem. Então, a gente ajudou, nós não somos associação de provedores, mas a gente usou os provedores de internet regionais como um dos meios de conseguir conectar algumas entidades, algumas cidades e algumas regiões do ponto de vista do uso privado, o uso de espaço privado. Então, a gente ainda não tinha pensado em entrar no esquema de provedor comunitário. A gente pegava uma pessoa da comunidade e tentava convencê-lo a ser um empreendedor e montar o provedor a partir dali. Foi mais fácil para nós. Hoje, nós estamos no processo de tentar mobilizar a comunidade para fazer provedor comunitário a partir das nossas redes ou de outras redes. Pode passar? Bom, isso aí é dentro do projeto nacional de fibra ótica. Nós conseguimos instalar fibra ótica em casas de Minha Casa Minha Vida. Esses provedores que foram orientados e pequenos empreendedores conseguem, por exemplo, cobrar R$ 70,00, aliás, cobrar R$ 50,00 por 5 megas e R$ 70,00 por 10 megas na fibra ótica e não tem problema de inadimplência, consegue colocar aí, não precisa fazer franquia de dados, que esse é um assunto que eu vou conversar lá antes de chegar na parte do PIRING, do PTT. Bom, e aí a Anid, por si só, faz a parte de Wi-Fi nos ambientes de uso coletivo. Porque ficaria complicado, nós não teríamos como fazer no uso privado, ou seria através de provedor comunitário ou através de pequeno provedor de empreendedores que fizeram. Mas, em alguns lugares, são tão pequenos ou a gente não consegue despertar o interesse, que nós mesmos colocamos fibra ótica nas praças, em parceria com a prefeitura. Essa aqui é uma medição feita no CIMET. Em um desses, com essa quantidade de pessoas aí, nós conseguimos medir, estava dando 34 megas de download e 29 de upload. Isso lá, vamos passar? Isso acaba chegando em algumas casas, que fica perto da praça, acaba reunindo o pessoal para fazer o acesso. Só que até aí, tudo que acontecer de bom, vem por gravidade. E o de ruim também, porque nós simplesmente passamos no estado das pessoas que não estavam conectadas e as conectamos. Então, provavelmente está todo mundo no Facebook aí. Essa foto, para mim, é muito... Isso é uma outra experiência que a gente fez, na parte da letra digital. Aí, já direcionando um pouco melhor, é uma localidade com 60 famílias, que não tinha absolutamente nada do ponto de vista de comunicação, nem orelhão. Nós fizemos um estudo, a partir de um mestrado, de um estudante que se dispôs a morar lá. E implantamos junto com... É uma reserva ambiental também, junto com o SEMBIUS, com a UFPB e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, algumas pessoas foram fazer trabalho lá, mas, basicamente, o foco foi esse mestrado, que era em cima, um mestrado na área de linguística. Ela estava investigando o que aconteceria com a comunidade depois que estivessem conectados, depois do acesso. Aconteceu com ela própria, porque ela acabou casando com um nativo. Um índio lá. E voltou para São Paulo, está fazendo doutorado com o Serginho. E o índio foi junto. Bom, mas aí, assim, essa é a cara do primeiro contato. E, nessa comunidade, as pessoas... Houve um empoderamento. As pessoas passaram a... Elegeram um vereador lá, inclusive. Passaram a fazer discussão, ter um blog. Tem um problema grave. Um problema que, basicamente, todas as comunidades ribeirinhas e caissaras têm, que é a questão... Problema de alcoolismo, a questão das mulheres, machismo exacerbado, os maridos ausentes, as mulheres ficam com a responsabilidade da família, os maridos bebem, tem violência doméstica e tal. E essas mulheres se organizaram. Quem tomou conta do telecentro, que eu não chamo de telecentro, do espaço da letra digital, foram as mulheres. Tipo, assim, grupo... E, basicamente, não era para usar o computador. Então, elas tinham um grupo de... Tinha um grupo de... 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 Culinária. E, nesse grupo de culinária, elas, por acaso, usavam o computador. Mas o objetivo era discutir receita, trocar receita, trocar... E fazer estudos diversos. E, aí, essa questão do empoderamento a partir da informação, mas não a informação, como somente a convergência da mídia. A novela que ela via à noite, agora passava a ver no computador. Então, isso foi uma experiência bem interessante. Mas a gente não conseguiu reproduzir isso nos Wi-Fis públicos que colocamos nas ruas. Isso aqui é outra medição lá. Está aqui. A gente... A Anide tem um sistema autônomo. É uma S. Não é? É uma S. Esse fato de a gente ter a S, já valeu um monte de... Outras organizações estão achando a gente de que a Anide não é ONG, é mais uma tele, enfim. Mas o fato... O sistema autônomo é essencial para que nós possamos trocar tráfego. Passar aqui. Esse aqui, por exemplo, pegando a tua questão, que vocês lêssem... Isso é um extrato de oficial. Nós temos... Nós descobrimos que o seguinte... Ela falou dos cabos submarinos. Não sei se você falou também dos cabos submarinos. Não. Da... Da integração latino-americana. Aqui tem a ver cabos submarinos. É o seguinte. Os cabos submarinos no Brasil, atualmente, têm capacidade de 32 terabits. O Netflix, sozinho, já gera 125. Como é que ele consegue... Você assistir Netflix em casa e não ter problemas com... E não entupir o cabo nacional. Eles colocam CDN. Ou seja, CDN são computadores que são colocados em determinados pontos. Há muitos dentro das operadoras. Está certo? E aí, quando é à noite, eles jogam todos os filmes para lá. E durante o dia, as pessoas acessam. Então, ou seja, a internet que você percebe, se você passa o dia no Netflix, você vai estar da sua casa até a rede da operadora. Então, o que a gente fez? Olha. Netflix, Google, Facebook. Isso no caso da experiência do INX de Campina Grande, do PTD de Campina Grande. Coloca em Campina Grande que a gente garante compartilhar para todas as pessoas que quiserem chegar em Campina Grande. Significa o seguinte. Lá em Campina Grande, hoje, 65% da internet, do ponto de vista de um usuário doméstico, ou pequeno provedor, ou o poder público consegue pegar da internet. Aí, a gente olha. Massa, Google e tal. Mas, parte da internet, isso é muito importante, também está nessa questão de T1 e T2, ou seja, dos grandes preços internacionais. O que é que a operadora faz? A Oi chega assim e presta serviço ao governo. e o governo, obviamente, o processo judiciário eletrônico, ele passa pela rede da Oi. O estudante ou a outro provedor que tem acesso na dedicada da Oi, cujo usuário precisa, que é um advogado que contratou um serviço lá de comunicação, precisa acessar o processo eletrônico, paga de novo a Oi. Ou seja, o governo paga, ela recebe do governo, o usuário paga e ela vende o produto que não é dela. Porque ela tem uma rede, mas vende aquele produto. Então, o que é que a gente fez? Olha, TRT. Sentei lá com... Vamos fazer um experimento. Então, todos os TRT do Brasil vão se conectar ao PDT, aos PDTs mais próximos. Então, o TRT, o Tribunal de Justiça, o DETRAN, o governo do Estado, entraram também no PDT de Campina Grande. Significa o quê? Se toda a internet do Brasil cair, toda a infraestrutura ficar somente no PDT de Campina Grande, aquelas instituições locais vão estar lá. E aí, começou a discussão com comunidades que possam colocar conteúdos. Essa questão do PDT, é o PDT regional, mas poderia ter pequenos data centers nas comunidades. porque a gente descobriu por fim, pode passar isso aí hoje, a gente descobriu por fim, isso aqui só para deixar, que a internet não é como telecomunicações. O mundo IP, e essa questão da internet, ela vai se resolver cada vez mais nas bordas, cada vez mais próxima. a sua rede, ela não é mundial. Hoje, tem uma discussão hoje com relação à internet das coisas, por exemplo, eu pergunto, por que minha geladeira tem que falar com alguém do Japão? Se eu for botar minha geladeira na internet, por que minha câmera precisa estar com IP real? Tem um problema da discussão da balcanização, da fragmentação da internet, mas por que eu preciso fazer isso? Aqui, eu tenho duas questões aqui, Chile, em dois anos, os usuários 4G cresceram 4 bilhões de assinantes, isso quer dizer nada, rede móvel, rede móvel, eu tenho um problema da Costa Rica, que diz que é um dos países mais conectados hoje da América Latina, e é tudo rede móvel, tem uma lei lá que diz que não pode fazer franquia, e vão, exatamente agora, derrubar a lei que vai fazer franquia, o que acontece, como eles se acostumaram com banda larga móvel, que não tem largura suficiente, não é banda larga, enfim, eles agora, que passam a ter franquia e não tem banda larga fixa, vão voltar a ter um abismo enorme. A outra questão aqui, diz que 50% realiza através de OTT, a tendência é 100% da comunicação certa com a internet, e aí, o que vai acontecer aqui? Onde ficam as telecoms? Qual é o ataque que vão sofrer? Então, essa apropriação dos meios, a partir, principalmente, da última milha, não é a partir do backbone, é a partir da última milha, porque se você se apropria da última milha, ou seja, até a casa do usuário, você pode colocar o que é essencial no meio, e de repente, você vai ter que comprar aquilo que vai vir de fora, e que é menos de 20%, porque a grande maioria, primeiro, você pode trocar, tipo Facebook, tipo Google, tipo, e o que é, isso é o desejo, aquela coisa do desejo e do necessário, o desejo, que é o Facebook, que é o Netflix, e aquele necessário, que é aquela relação para a sua vida civil, o governo eletrônico, o seu imposto de renda, pode estar perto, ali na esquina, e você precisa somente uma fibra ótica da sua casa, que pode ser gerida pela municipalidade, por um pequeno provedor, por um provedor comunitário, um grupo de fazendeiros, pode ligar uma fazenda na outra, com fibra ótica, e ligar até o ponto mais próximo de interconexão, aliás, o ponto mais próximo de PTT, e trocar tráfego com aquilo que é essencial. Então, a gente conseguia separar a parte do PTT, aquilo que é necessário, aquilo que é desejo, e, com certeza, o preço da internet e o risco de você ficar sem comunicação seria minimizado. desculpa eu ter passado três minutos. Obrigado, Percival. Bom, acho que ficamos aqui agora para colher algumas perguntas, para... Vou reunir em três blocos, e aí nós vamos passar para a fase final de encerramento. Acho que a Jade pode ir. Obrigado, Jade. Obrigado, Jade. Obrigado, Luiz. Boa noite à mesa. Diego, eu gostei muito da sua fala. Acho que essa questão de redes locais como ferramentas de resistência ao monopólio da internet de megacorporações é uma discussão muito rica. Mas, eu gostaria de fazer um comentário e, se você achar que há alguma relevância, você, por favor, comente também. Aqui, de respeito, há outros tipos de rede que não são necessariamente seguidos, que não seguem necessariamente os protocolos da web. Que é aquilo que, de maneira bastante estereotipada, a gente acaba chamando de deep web. Que, na verdade, eu entendo que isso também é uma espécie de meios de navegação que também permite um certo tipo de resistência a esses monopólios. Por que eu estou dizendo isso? Porque saiu recentemente uma pesquisa onde eles tentavam identificar quais eram os conteúdos mais estudados ou mais procurados nisso que se chama de deep web. E, para a surpresa das pessoas que viram essa pesquisa, a maioria dos acessos não buscava conteúdos que são conteúdos criminosos. Compre de armas, drogas, pedofilia, coisas do tipo. Mas eram buscos de documentações, livros, softwares e outras coisas do tipo. Então, eu gostaria de comentar isso e saber se você concorda ou não que essas redes que não são indexadas na lógica com a estrutura da web, se você também considera que esse tipo de espaço pode ser interpretado como um espaço também de resistência. Porque o discurso que a gente acaba mais encontrando é o discurso de desqualificação moral desses ambientes. e eu acho isso muito perigoso porque isso acaba desqualificando moralmente a questão do anonimato online, que é um tema que eu acho que é importante ser discutido. Então, se você... Esse comentário que eu queria fazer, se você achar que tem alguma possibilidade de estender essa ideia de uma resistência a essas outras redes, se você acha que tem alguma... se você poderia fazer esse estabelecimento para a gente. Boa tarde. Eu queria perguntar em se tratando de redes comunitárias, que tipo de obstáculo ou resistência regulatória em termos de legislação eventualmente vocês podem enfrentar? Porque a princípio me parece algo muito bonito, né? No, eu saí distribuindo a internet para todo mundo, construí minha própria torre, minha própria rede. Então, a primeira pergunta é que tipo de obstáculo regulatório existe ou pode ameaçar essa expansão? E uma... apenas uma noção, assim, estimativa de quanto custa isso, só para ter uma noção. Obrigado. eu queria começar a responder uma questão sobre a educação, não é? Só mais uma aqui, que também é para o Diego também. Esses novos aspectos de onda que estão sendo liberados agora com evolução tecnológica, TV analógica, que vai ser liberado, que já deveria ter sido liberado esse aspecto. e eu fiquei sabendo, por exemplo, que na Finlândia liberavam completamente o espectro de AM e FM. Esses espectros de banda que agora vão ficar em pese ociosos, eles já estão sendo, se isso você sabe, se pode dizer, se eles já estão sendo cobiçados pelo mercado ou se os movimentos vão tratá-los como um espectro que pode servir para redes comunitárias também. Eu vou começar pelo final porque ela é mais objetiva. Essa faixa que era a faixa da TV, já foi, a maior parte já foi dedicada justamente a uma 4G. Isso é um muito errado, podem não corrigir se tiveram besteira. Eu tenho que entregar a gente com a discussão. Eu tenho que ir a boa que eu vou fazer. É, ainda, tem que em alguns lugares ainda me entregaram, né? Bom, mas é isso, essa é a faixa que eu vi doido. Essa é a faixa que é chamada, tem gente que não gosta desse termo, mas é o filé mignon, o espectro, né? Que é, vai mais longe, transfere mais e tal e ela já foi alocada para o 4G. E mesmo assim, e essa foi o que eu tive menos tempo de falar durante a apresentação, porque também é mais complicado do ponto de vista técnico, mesmo assim, a rede 4G, dependendo dos lugares onde você está, lugares densos e tudo mais, elas funcionam bem. E aí, justamente, a decida para ocupar esse espectro, é o filé mignon, mais o espectro que é o não licenciado, que é o que foi liberado durante a década de 80, que é o que a gente chama de bandas ISN, que é para uso de fins médicos, científicos e industriais. Isso existe desde, pelo menos desde a década de 50, esse termo e tudo mais, mas a partir da década de 80 é que foi, de fato, liberado o uso não licenciado das bandas ISN. e aí, conecto com a sua pergunta sobre outras formas de resistência. Eu concordo contigo, acho que a Deep Web é um jeito de... E resistência talvez não seja nem o melhor jeito de falar isso. A minha pesquisa sobre redes comunitárias está começando agora, faz um ano, que eu venho me dedicando por um pouco de... afim para esse tema. Mas a divisão que eu faço é que no nível da infraestrutura ou no nível da camada de conexão, a resistência ou o desvio, as rotas de fuga, as formas de escape que estão ligadas às redes comunitárias. E aí a gente pode pensar na camada de aplicações. Eu não sei se a Deep Web é uma aplicação, não sei se essa é uma discussão que a gente tem que travar com mais qualidade, mas aí eu posso dizer compartilhamento do door, quer dizer, tem aplicações P2C3 que acontecem na camada de aplicações que são também formas de resistência. E aí tem redes sociais, tem diáspora, quer dizer, tem outras coisas que se colocam de maneira contrária a esse movimento de concentração que lá o Bruce Sterling vai chamar de 5-stacks, quer dizer, essa concentração 4-stacks de handplayers. E a outra coisa é sobre o problema legal, regulatório. Tem duas coisas que eu acho que é importante chamar a atenção e são duas coisas sobre as quais eu não sei muito, mas na conversa com pessoas que estão implementando redes comunitárias, eles sempre apontam como fatores problemáticos ao redor do mundo. E aí, claro, isso vai variar de acordo com o país que você está, mas o primeiro deles é acesso ao SPEC, porque o SPEC não licenciado, ele tem um acordo com uma opção que é pequena, quer dizer, Wi-Fi, ele não pega, se sua casa for grande ele não pega na cozinha, então não dá para fazer, por exemplo, ligações de backbone, não dá para fazer ligações a nova distância com Wi-Fi, você tem que colocar várias torres, ou então você vai ter que fazer uma mudança no hardware do Wi-Fi para poder fazer com que ele limita com mais poder para poder chegar mais longe. Então, o primeiro ponto não é acesso ao SPEC. Então, se tivesse uma faixa de 700 MHz para que as redes comunitárias pudessem se comunicar à distância, fazer a conexão com o backbone à nova distância, daria para comunicar ou para conectar regiões que são sem isoladas ou relativamente longe do backbone, não é mais fácil. Então, ponto um, acesso ao SPEC de rádio, e ponto dois, interconexão, troca de tráfego, porque as grandes TEDs elas trocam o tráfego de maneira igualitária entre elas. Elas não vão vender o tráfego delas de maneira igualitária e ficam com uma rede que é pequena, que vai ter muita demanda e pouca oferta. Então, e não há uma regulação específica para redes comunitárias. O que tem, tem regulação para pequenos provedores, tem uma proposta agora na Anatel que saiu no ano passado de mexer com isso, de diminuir o número de tirar a necessidade do pedido de licença para pequenos provedores. Eu estou acompanhando isso meio de longe, mas de fato é um problema. Quer dizer, as redes comunitárias elas se colocam, e é por isso que é resistência, é por isso que é e é por isso que é ESCAP, elas se colocam quase que sempre de maneira não dentro da lei completamente. Então, essa é a conexão forte, inclusive, entre tecnologia e política. quando você força a lei a mudar porque você está fazendo uma política boa e quem está errado é a lei. Eu queria dar um tostão de contribuição. Primeiro, nessa questão, quando a gente fala, eu realmente acho que o tipo é que pode ser visto como essa e outras e outras aplicações podem ser visto como uma existência, aliás, tantas que você tem hoje quanto outras formas que você pode surgir, enfim. Por outro lado, é necessário que a gente entenda. Essa discussão aqui foi basicamente sobre infraestrutura de telecomunicações muito mais do que a internet. É preciso garantir, e isso no Brasil vai ser uma briga muito grande, em que continue essa separação entre o que é serviço de valor adicionado e do que é infraestrutura de telecomunicações. Hoje, as redes comunitárias elas fazem basicamente serviço de valor adicionado mas em algum momento precisa utilizar a infraestrutura de telecomunicações. Isso aí é que tem um aspecto regulatório que melhorou bastante. Então, só concluindo essa questão do que se faz na web, do que se faz dentro da web que não é regulado pelo I3E, mas é pelo IETF, que é uma coisa muito mais livre e tal, e a gente quer continuar separando isso do telecomunicação. aqui no Brasil basicamente só não juntaram ainda porque a imposta de incidência tributária em cima de telecom é ICMS que é geralmente perto de 40% e no serviço de valor adicionado não há sequer imposta de incidência porque não está escrito na lei do ISS, do ICMS, então as empresas podem simplesmente não pagar ou até optar para pagar a INSS. Então, por isso é que as grandes empresas não ainda colocaram tudo sobre a IETF da telecomunicação porque seria muito mais fácil, passaria para o controle da Anatel que eles têm muito mais facilidade do que ter que discutir com um ambiente postsetorial onde um doido como eu está lá que é o CGI. Então, assim, a coisa é muito complicada então é bom que a gente cada vez bate essa tecla aliás, a web a gente confunda a web com a internet mas é um pedaço da internet você tem e-mail você tem enfim todas as outras as outras ferramentas as próprias aplicações que são aplicações de celular que são também parte da internet e são serviços adicionados sobre a telecomunicação. Sobre a gente está com uma discussão bastante forte agora tentando até escrever uma cartilha de 19 a Nive e a pessoal do PF mais a Marcelo Saldanha lá e a ideia que nós colocamos é que é o seguinte que não se coloque aqui uma opção pelo menos aqui no Brasil somente a questão do Wi-Fi ou seja, somente a questão do então é que a legenda da comunicação se fala todo o meio de comunicação de dados dados eletrônicos entre uma edificação e outra é serviço de telecomunicação então se eu passar uma fibra entre uma casa e outra ou um cabo de rede ou até colocar um ponto no outro ponto mesmo que seja em speed spec em 5.8 em 12.4 em 10 eu estaria prestando serviço de telecomunicação o que nós fizemos quando foi reformulado há um dois anos atrás houve uma reforma e no serviço de no SLP serviço de serviço privado foi dada a opção tanto das prefeituras quanto das associações poderem ter SLP custa 400 reais a licença então a gente está orientando o seguinte se você de alguma forma vai prestar alguma coisa que possa ser interpretada como serviço de telecomunicação então a medida que você tire a licença de SLP você pode prestar aquele serviço de telecomunicação não para a parte de rede não para a parte de internet em si mas para a parte de rede e aí você pode inclusive pegar uma licença de uma frequência privada para fazer um backbond fazer um ponto a ponto com raio digital ou um ponto a ponto mesmo em 5.8 com equipamento mais potente para você conseguir passar até 100 megas por exemplo é assim que o pessoal na Argentina faz com o BigWit é assim que a Nili faz aqui no Nordeste com passando até 1 GB entendeu só que em algum momento a gente contrata uma empresa para poder ser assumada pela rede mas nós poderíamos muito bem, depois dessa nova organização, simplesmente contratar uma SLP e ter isso. Isso não é dado no mundo todo, mas aqui no Brasil já abriu essa brecha na organização, a gente pode ter uma SLP e fazer isso com uma SLP. E também poder ligar as casas, não só em México, mas ligar com fibra óptica, enfim, essa é a discussão que a gente precisa ter, porque a parte mais importante não é a tecnologia, mas é a essência, é o fato de você ter acesso ao conhecimento, ter acesso às duas bases, conseguir chegar ao ponto de troca de tráfego, porque se você não conseguir banda barata, não conseguir conteúdo, vai continuar a tecnologia que você tem e você vai ficar isolado ali, você não vai conseguir que as pessoas, nem do seu bairro, se comuniquem, que mais que uma pessoa esteja em outra rede, ele vai até Miami e volta para falar com você. Obrigado. Tá bom. Queria agradecer então a todos, dizer que discutir o tema da inclusão digital, na verdade, que levaria para outro caminho, que não pelo acesso a estruturas, mas sim justamente no problema que hoje afeta aqueles que, na população global que tem acesso, acesso precário ou mesmo muito caro, né, como foi o que vem apresentado no meio dos slides, dos indicadores, mas sim o conhecimento que se tem a respeito da internet. Há muitos analfabetos digitais e eu acho que isso é um problema que tem sido atacado nos estudos que, né, um marco investigativo ou teórico sobre a inclusão digital, não apenas pelo acesso, pelas estruturas, pelo consumo, né, é um produto que se oferece para os usuários, para aqueles que têm, e estão diante dos computadores e têm acesso na estrutura, mas sim do lado da questão do conhecimento a respeito da rede. Então acho que a inclusão digital deve passar por essa reflexão, inclusive para a redução das disparidades regionais e globais nesse interno. Bom, acho que a gente vai caminhar para o final agora, nós vamos fazer a última sessão, a sessão de encerramento do nosso seminário e acho que para isso eu gostaria de chamar duas pessoas fundamentais nesse percurso, tanto do genético-míris para viva aqui, para cima, o Lucas, o Anjos e o Pedro Vilela. Faltou um pouco a Luísa, mas a Luísa está na minha mãe. Então eu queria que vocês... Obrigado. Aplausos. 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 Bom, gente, primeiro eu queria estender os agradecimentos à produção organizadora, aos palestrantes que se prontificaram a preparar apresentações, vídeo em outras cidades, eu sei que é muito difícil encaixar isso na agenda de vocês, a gente sabe, porque a gente participa desse Teatro Cabeças, mas a gente agradece muito essa participação, espero que os debates tenham sido proveitosos, principalmente os GTs, eu participei pessoalmente de um e eu acho que foi muito bom, espero que todos tenham tido uma experiência similar, e agradecer também porque a gente aprende muito na organização do evento, não só em relação à logística, prestação de contas, mas a partir das perguntas de vocês, as críticas que vocês fazem, em relação, por exemplo, à igualdade de gênero na composição dos painéis, é uma coisa que a gente tentou atingir nesse seminário, mas é uma crítica válida e que tem que ser posta mesmo. Enfim, é mais ou menos isso, a gente tem algumas ausências sentidas, talvez de longe tenha acompanhado as nossas atividades, mas com certeza é fundamental para tudo o que a gente está desenvolvendo. É mais ou menos isso. Não vou falar muita coisa, porque perto do Lucas eu não fiz quase nada, foi meio que a cigarro, ele foi a formiga, então vou só de gaiado aqui agradecer também a presença de todo mundo, que a gente se pôde ficar aqui esses dois dias, aprender um pouco, principalmente comissão organizadora, que tampou pra caramba, fez um trabalho sensacional, que estava aqui no ano passado, a gente vê que o nível da organização melhorou bastante, não tinha esse do ruim da outra, claro, mas já deu um up, assim, isso foi por maturidade e porque o pessoal realmente me dedicou bastante, então o meu agradecimento, a equipe que deu essa força pra gente, se não fosse por ela, a gente não queria ter feito nada disso, então na verdade acho que a gente foi lançado de palmas pro pessoal aqui, da equipe. Acho que eu teria algumas palavras finais, antes de fazer os agradecimentos e registrar um pouco da minha alegria em estar aqui com todos e repetir o segundo, o melhor projeto, o segundo seminário de Governação das Redes do Max Bill da Internet, é dizer que, acho que a resposta que nós poderíamos dar nesse momento tão difícil pro próprio país e pra situação política e econômica em que nós nos encontramos, que a solução vem do encontro de três figuras centrais nessa discussão. de um lado, o direito, do outro, as tecnologias, mas entre eles, sem dúvida, a filosofia. E eu responderia dessa forma porque a própria concepção da identidade visual do nosso seminário desse ano foi modelada graças à ajuda de dois designers, que fizeram um trabalho sensacional e o desenho todo foi com base numa estrutura da botânica, o rizoma, que lembra aí essa composição entre as estruturas reticulares, raízes e caules, que não têm um centro, estão em múltiplos nodos, em múltiplos pontos. Então eu tive que fazer uma leitura e eles chegaram com essa ideia, porque isso estaria mais aproximado da estrutura da informação, da forma como ela é arranjada na internet, dos múltiplos pontos. Mas aí eu fui um pouco ler mais a respeito disso e ver exatamente no modelo epistemológico da filosofia e o que ele significava, partindo justamente de uma leitura do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, a respeito de como, na verdade, o conhecimento se constrói nessa estrutura sem pontes fundantes, mas sim elementos, influências, percepções, interações e alteridades. E esse rizoma, então, ele se faz nessa base reticular, sem o centro, porque esses elementos do conhecimento se agregam a ele, o que seria exatamente uma utopia a construir dentro da sociedade global do conhecimento. Por que isso? Porque a informação, até onde nós chegamos aqui ao discutir tudo, ela pode ser deletéria, ela pode ser ofensiva, a informação pode ser violenta, pode ser intolerante. O conhecimento não, o conhecimento ilumina, o conhecimento empodera, o conhecimento reconhece, o conhecimento marca a história. Com essa sensação foi que nós achamos que tratar de temas das tecnologias, a internet, o direito, só teria a acrescentar graças a essa intervenção tão feliz do sentido das tecnologias e da filosofia para o nosso saber. E aqui acho que a guisa de conclusão é dizer que para o próximo ano, para a próxima edição, espero, não sei se o próximo ano ou outro, mas que nós vamos trabalhar um pouco mais essas frentes que ficaram de fora desse ano por uma questão muito racional, ou seja, compactar um evento em dois dias, mas oferecer temas que estivessem na agenda do Marco Civil na atualidade. Então, no próximo ano, sem dúvida, nós vamos discutir um pouco mais das relações laborais, sindicais, sistemas de tecnologias, da medicina e a segurança de dados no tratamento, nas questões de saúde pública, que são fundamentais, as questões da engenharia e tecnologia social, que também são muito importantes, além daquelas já agendadas em virtude da importância de se explorar melhor o Marco Civil da internet na sociedade brasileira. Então, eu acho que essa foi a concepção central desse nosso novo encontro. Queria, então, aqui, antes de tudo, lembrar e agradecer enormemente a nossa equipe, a equipe do Iris, Genete, ao Lucas, ao Pedro, ao Luiz, ao Odélio, ao Luiz, ao Marcos Leroy e todos aqueles que se agregaram à grande equipe. A Bruna Batista, ao Bruno Biazzatti, Bruno Tavares, o Danilo Germano, Henrique Lima, Yara Viana, a Jade Vinagre, João Bonilo, a Júlia D'Agostin, a Laila Damascena, o Leandro Pacífico, Mariana Lopes, Matheus Rosa, Paloma Rocílio, Rodrigo de Mello, Tatiana Rezende, Tatiana Irabelo, Vandelea Miranda, Vitor Vieira, Vitória Vasconcelos, Iago Costa e Yuri Santos. Eu acho que é muito importante colocar aqueles que são os grandes atores, protagonistas também, desse projeto que se concretizou nesse ano de 2016. Não poderia deixar de registrar os agradecimentos à nossa pós-graduação em Direito, à Faculdade de Direito, especialmente à figura dos membros do colegiado da pós-graduação, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, na pessoa do professor Evaldo Vilela, pessoa que eu admiro muito na sua trajetória acadêmica e a importância de valorizar temas das ciências sociais e humanas, tão prestigiadas nesse momento. Ao NIC-BR, na pessoa do professor Demiguesco, ao Google Brasil, na pessoa do professor Marcelo Leonardo, à Fundação Getúlio Vagas, na Direito de São Paulo, na pessoa da professora Mônica Guizzi, minha grande parceira, amiga e colega nos projetos de pesquisa, extremamente fã dos nossos membros do Íris e do Genete, acima de tudo ao CGI, ao IPMEC, na pessoa do professor Dorival Guimarães, que muito gentilmente sediou esse congresso também num momento de muita atenção para a organização, a ACAT, a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, pelas Bolsas de Iniciação Científica que oferece para alunos de graduação, que hoje trabalham em temas da internet, novas tecnologias, propriedade intelectual, direito internacional, ao Estado de Minas, na pessoa da professora Maria Abrochado, minha colega, secretária de junta da Casa Civil, e a todos os colegas da UFMG que aqui estiveram nesse painel. Não vou falar todos os nomes, a professora Fabiana que está aqui, a professora Marisa, o professor Leandro que estava até pouco e participaram das discussões, dos painéis, dos debates, e a todos aqueles dos outros departamentos que nós tivemos a oportunidade de incluir. Eu acho que essa aqui é uma vantagem de tratar um tema como a internet. o Departamento de Ciência Política, muito representado pela IAR e pelo professor Marcos Abílio, que não pôde estar, ao Departamento de Ciências da Computação, a FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Fafiche e todas as outras instituições, o EGENB, FGV, as nossas ONGs, as Organizações da Sociedade Civil que aqui estiveram, empresas, governos. Eu acho que tudo isso conspirou favoravelmente para que esse congresso, para que esse seminário se concluísse. E assim, acho que eu teria a agradecer muito mais uma vez, dizer que vocês foram os grandes protagonistas. Eu queria que os meninos e meninas do GENET e toda a equipe se levantassem e que nós dessemos uma outra salva de palmas aqui para todos eles que estiveram batalhando no seminário. Bom, pessoal, é isso então. Fechamos esse seminário com muito êxito, sucesso, agradecendo a todos os nossos palestrantes, coordenadores de GT, os que vieram de fora, que se dedicaram. Então, eu peço desculpas por qualquer questão que tenha havido ou falha de comunicação. E, ao mesmo tempo, fico à disposição de todos. Espero mantermos esse contato tão rico das redes, que já se construiu, porque tive felizes informações lá do Rio e de Brasília. E acho que essa que é a nossa missão de desconcentrar, incluir e, ao mesmo tempo, compartilhar um pouco do que a gente constrói. Obrigado, gente. Gente, só um último recado bastante importante. Oi? Obrigado, professor Fabrício, pelo apoio. Desculpa, gente, que agora... Mas, toda oportunidade que já abriu para a gente foi realmente uma coisa que, de que pareça, depois de um tempo, a gente dá, há muito tempo trabalhando, a gente dá acomodada esse tipo de oportunidade. Mas, quando a gente para e pensa, a gente vê que é um tipo de sorte muito grande de poder ter tudo isso que foi proporcionado na figura do professor Fabrício. Agora, eu fiquei com muita vergonha. Eu não vou se satisfaz. O Pedro também queria fazer um convite, principalmente aos palestrantes externos e ao pessoal que veio visitar Belo Horizonte. A gente vai para o Maleto daqui a pouco e a gente merece um pouco de descanso. É um ponto turístico importante da cidade. Acho que vale a pena visitar. E o pessoal da comissão organizadora, se puder, vir aqui na frente. A gente queria uma foto do grupo, apesar de alguns já tiverem ido embora. Mas, enfim, é isso. Obrigado, gente.